Por que acontecem tantas enchentes em Santos? Em primeiro lugar, chove muito na nossa região. Às vezes as chuvas caem com tanta intensidade que as galerias pluviais não conseguem dar vazão imediata para tanta água. O lixo em túlio jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, também causa inundações. Levado pelas chuvas, o material entope bueiros e tubulações. Com isso, a água não escoa e provoca os alagamentos. Mas não é só isso. Santos é cercada pelo oceano e manguezais. Quando a maré está alta, o mar avança sobre os canais, os rios e as regiões mais baixas da cidade, bloqueando as galerias de escoamento da chuva. Empurrada pelo mar, a água das chuvas retorna pelas tubulações, transbordando bueiros e inundando ruas. O problema piora com as enxurradas que descem os morros. A zona noroeste é a região que mais sofre. Ocupada de forma desordenada, tem o solo encharcado com rios, mangues e canais tomados pelo lixo. No próximo vídeo, vamos ver como é possível prevenir as enchentes na cidade. E aí E aí E aí E aí Amém.